Como é que é malta do aço? Malta, hoje vou-vos trazer um item que é um item repetido aqui no canal. Se vocês se lembram, eu apresentei uma manta destas ou tela destas, como vocês queiram chamar, uma fita, quando fiz o projeto .gt que pus isto no downpipe. Agora, deixem-me só tirar aqui este prego. Eu mais uma vez pedi este produto para quê? Tenho aqui o bitube do meu saco e vai ser para aplicar no bitube. Isto eu agora não vou pôr bem, bem, bem feito, mas isto será para colocar aqui à volta de todo o bitube. Vou enrolar assim, pronto, mas na altura, pois, irá-se fazer bem, fazer bem e ele vai ficar aqui todo enroladinho, enroladinho, como deve ser, lógico que é como deve ser, vamos isolar isto tudo assim. Não é assim que assim está uma grande cagada, mas é só para vocês verem como é que irá ficar. E esta manta serve para quê? Principalmente para manter ali o calor dentro dos coletores, do downpipe, neste caso é do bitube, que os gases, quando está mais quente, eles saem e evacuam e evacuam mesmo bem. E depois, por exemplo, pingando, se vocês tiverem uns coletores incandescentes, uma linha de escape incandescente, se pingar para lá a gasolina, é logo, não vos dá a hipótese. Se tiverem esta manta, não quer dizer que o carro não vá puxar fogo, mas, se o coletor estiver cá atrás incandescente, se o coletor estiver aqui atrás incandescente, ainda tem esta manta, neste caso assim, a proteger. Não cai nada diretamente para o escape, o que é bom, o que é bom, evita assim também algum perigo, ou mais o perigo de fugas de gasolina, fugas de óleo, etc, do carro incendiado. Esta manta, segundo o que os fabricantes dizem, aguenta 1.100 graus contínuos e aguenta 2.100 graus intermitentes. Ela veio da Banggood e este, estes são 10 metros, este rolo tem 10 metros e custa 30 dólares. Como eu tinha dito, eu já apliquei este rolo no meu .gt, quando eu tinha o meu onda turbo, apliquei no meu onda turbo e agora mandei vir para pôr aqui no downpipe, no downpipe não, no bitube, downpipe foi no .gt, para meter aqui no bitube do meu saco. Quando futuramente, se futuramente meter uns coletores de escape, irei colocar também nos coletores. Lembrando, o meu saco tem os coletores de origem, apenas tem este bitube da parte de baixo, não tem o coletor completo, mas assim que levar o coletor completo, é certezinha que eu vou mandar vir mais disto e vou enrolar o coletor todo. É uma proteção para mim, é uma melhoria suave, ligeira, a nível de rendimento da evacuação de gases de escape e pelo preço que a Banggood vende os 10 metros, eu acho que é uma mod boa. Isto é muito usado também nas motos, nos escapos, em carros, nas linhas, nos turbos, em usado em muita coisa, vou ser de certeza que já viram destas mantas, destas telas, destas fitas, como queiram chamar, em muitos outros projetos e em muitas outras aplicações. Malta, eu vou deixar o link disto na descrição, se vocês quiserem, já sabem, eu também tenho um código de desconto na Banggood, está tudo na descrição, é só irem lá, clicarem, põem o meu código e... gás! Fiquem bem, na descrição estão as redes sociais, vai estar o link disto, vai estar tudo e tudo e tudo, Instagram, Facebook, essas coisas todas, um grande abraço para vocês e gás!